Olá pessoal, estamos aí novamente com mais um vídeo de atado e hoje vou estar trazendo para vocês o atado de uma isca, de uma mosca que eu gosto muito, gosto de pescar muita rendalha, que é esse alevino aí, esse pequeno alevino aí. E... vai pegar tucunaré pequeno, robalo, é uma isca coringa de se ter na flybox e que vai render boas pescarias aí. Então vamos lá galera. Na base desse alevino eu vou estar usando um fio de atado, aliás, eu vou estar usando esse fio aqui, que eu consegui encontrar, é um fio prateado que eu encontrei em uma casa de costura aqui da minha cidade. É um cordão prateado na verdade. Em cima, vou estar usando flecha bull na cor prata metalizado, vou estar usando óleos 2D, anzol número 10 para ninfa e fio de atado vermelho, beleza? Então vamos lá. Vou pegar o flecha bull, galera. Eu já vou tirar uma mecha aqui, uma pequena mecha de umas 10, uns 10 fios de flecha bull, bem pouco mesmo. Aqui nossa isca é bem pequena. Retirei essa pequena mecha aqui. Eu vou atar ela, jogando a maior parte em direção ao olho do anzol. Isso aqui vai ficar sobrando aqui. Beleza? Sempre deixar ela alinhada. Na parte de cima da acha do anzol, ou flecha bull, porque depois a gente vai acabar puxando para trás, fazendo isso aqui. Vou até tirar um pouco aqui, para ficar mais fácil a gente trabalhar na música. Vou pegar o cordão agora prateado, vou tirar, vou cortar 15 centímetros dele, vou tirar dois fios. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Vou dar uma engrossada aqui, já para modelar o corpo desse peixe. Vou começar a enrolar o fio, vou cobrir toda a haste do umzol, isso aqui vai fazer a parte das escamas do peixe. Amém. Vou cortar o excesso aqui, vou finalizar o fio aqui galera. Três voltas aqui está o suficiente, aqui a gente vai utilizar a resina UV agora, para dar forma aqui para o corpo desse peixe. Tchau. 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 Vou passar pela cabeça aqui, que a gente vai afinar a cauda dele. Sempre bem pouquinho a resina. Aplica uma camada e já seca para não escorrer. Aí dá para fazer um corpinho legal aqui do peixinho. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou puxar o flashabull pra trás aqui, galera. Vou dar um pingo aqui na cabeça. Vou fixar ela aqui, pra alinhar os fios. Vamos lá. 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 Vou colocar os olhos agora. Vamos lá. 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 na parte de baixo aqui na parte de baixo é isso aí galera quero agradecer desde já aí a todos vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo um grande abraço a todos aí fiquem com Deus e aí e aí